Qual é, viado? Quer uma carona aí, irmão? Tem a mecânica, cara? Pra você não ir a pé? Ah, dá moral, por favor, velho. Pode entrar aí? Entra aí, não. Entra aí. Tá trancado. Ou tá cheio? Entra na mala. Tá cheio. Só passar na farmácia aqui, só, velho. Fechou, fechou. Ok. Ai, que filho da... Cara, eu juro pro Deus. Eu peguei o celular pra mandar no grupo passo no hidrante. Descontei já um pouco da raiva, mano. Nunca sei de uma carona do Red Beira Mara. É o rapaziadinho. Vai lá, rapaziada. Eu peguei o celular pra mandar no grupo dos caras. É o rapaziadinho. Tá cheio. Tá cheio.